Muito bem, eu espero ter acertado esta transição, primeira vez né, então vamos lá. Pra você que tá escutando isso aqui, pra você que tá assistindo isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e caso você não saiba do que se trata, semana passada eu comecei uma newsletter no LinkedIn, que eu quero trazer indicações, recomendações de coisas que tenham a ver com audiodrama, conteúdo de sound design, podcast, coisas do tipo que eu acho que tem a ver com o que eu falo, com as coisas que eu geralmente trago, então são indicações que eu acho bem legais, eu espero que você goste, se inscreve lá na newsletter caso você tenha LinkedIn, é só procurar por mim, Danilo Battistini, fácil de achar, aí tem lá nos últimos posts mesmo, tem essa newsletter. Eu também, eu vou pedir pra você se inscrever por favor também, caso você tenha a possibilidade, tanto no YouTube, quanto no Instagram, que é onde eu publico esses vídeos, YouTube é só procurar por Podcast Contador de Histórias, no Instagram é só procurar por CDHCast. Então agradeço a vocês que se inscreveram, e agora vamos então ao que que é esse conteúdo que eu vou trazer, já que é a sua segunda newsletter, essa daqui. Semana passada eu falei sobre o podcast The Sandman, The Dreamcast, que é uma experiência imersiva nesse universo do Sandman, da Netflix, com os atores, com o Neil Gaiman de narrador, que é basicamente um teaserzinho, pra se dizer, uma experiência pra pessoa ir atrás da série depois, que ela estreou antes da série estrear na Netflix. E tá bem legal, os vídeos estão disponíveis aqui, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, então você pode ouvir lá, pode assistir lá. Eu tô tão acostumado a gravar podcast que pra mim é tudo ouvir, é difícil eu gravar vídeo pra eu falar V lá. Mas vocês entenderam. Então vamos lá. Segundo episódio, eu quero falar sobre Tone Banders. É um outro podcast que eu gosto muito, é um podcast que eu defino como uma joia rara no meio do podcast, pra quem trabalha com sound design, pra quem trabalha com áudio de modo geral. Então vamos lá. Já pensou ter acesso gratuito a entrevistas com profissionais da área do áudio que trabalham em filmes, séries, jogos e outros produtos de áudio visual? Pois é, é exatamente disso que se trata o podcast Tone Banders. Para deixar nas palavras dos criadores, vou fazer uma tradução livre do sobre que tem no site deles do podcast. Tone Banders é um coletivo de profissionais de sound design compartilhando pensamentos, ideias e histórias. Todas as facetas do sound design estão abertas a debate, desde a captação até a mixagem final, da manipulação até a criação, do layout de cada pista até truques de edição. O podcast Tone Banders é o resultado dessas discussões, além de cobrir o mais recente do mundo do sound design. O podcast é apresentado e produzido por René Coronado, de Dallas, Teresa Moro, de Toronto e Timothy Murhead, também de Toronto. Três profissionais de áudio com vivências e especialidades muito distintas, com conhecimento e experiência combinados de mais de 70 anos, criamos uma visão do passado, presente e futuro do sound design e da pós-produção. Então, aí já dá para ter uma ideia que vai falar de vários aspectos do áudio como um todo no audiovisual, como ele diz aqui, do sound design e da pós-produção principalmente. Então é um podcast que eu recomendo para todo mundo, todas as pessoas que trabalham com áudio, porque é um aprendizado gigantesco. Por exemplo, estes foram os últimos cinco episódios que eles lançaram. O som de Cavaleiro da Lua, o Moon Knight, do Disney+, o sound design da quarta temporada de Stranger Things, Netflix, diálogos do set para mixagem da quarta temporada de Stranger Things, o som de The Beatles Get Back, que se eu não me engano, eu acho que até do Disney+, também não lembro onde que saiu esse, e o som de Halo, que é a série do Paramount+. Então, cara, esses últimos cinco episódios já mostram o gabarito que esses caras têm, as pessoas que eles entrevistam, e são IPs grandes, são produtos grandes, são pessoas no mercado com muita experiência. Então, escutar o que essas pessoas têm a dizer é incrível, assim. Os episódios têm uma duração média de 30 a 40 minutos, onde os apresentadores do podcast conversam com pessoas da equipe de áudio dessas produções. Então, eles entrevistam, tem as equipes, né, vai, supervisor de som, artista foley, sound designer, equipe de mixagem e etc. E eles discutem técnicas, como que foi o trabalho, fazem perguntas, tipo, ah, como que determinado som, como que determinado efeito foi feito e coisas do tipo. Inclusive, às vezes, eles colocam, né, qual que vai ser a próxima entrevista deles. Perdão, pegar. Qual que vai ser a próxima entrevista deles. E daí eles colocam, tipo, no Twitter, colocam, né, nas coisas deles, ah, o que que vocês têm curiosidade dessa série? O que vocês têm curiosidade desse filme? Então, é uma proximidade que você tem de conseguir descobrir coisas sobre produções que têm um som, assim, fantástico, né, têm coisas ali maravilhosas do aspecto de sound design, seja de diálogo, seja de efeito foley, seja de mixagem e tudo mais. Então, por experiência pessoal, eu mesmo já aprendi muita coisa ouvindo os episódios do Tone Banders. E teve coisa que eu coloquei na prática também. Por exemplo, o episódio 188 é uma entrevista com o supervisor de edição de som Dan Davis e a supervisora de edição de som Stephanie Flack em Matrix Resurrections. Nesse episódio, eles conversam muito sobre os maiores desafios sound design no filme, eles chegam a comentar até também algumas coisas do... Porque o Dan Davis, esse cara que foi supervisor de edição de som no Matrix Resurrections, ele foi o sound designer original do primeiro Matrix, tava na trilogia inicial, então ele fez o som do Bullet Time, ele desenvolveu, né, ele e outros sound designers, outras pessoas da equipe de áudio, né, desenvolveram o Bullet Time, desenvolveram aqueles sons que passaram a ser icônicos, né, da série Matrix. E é maravilhoso, né. E nesse episódio, eles conversam sobre os desafios sound designer desse filme e a Stephanie Flack fala sobre a edição de alguns diálogos que eram mais baixos, né. Então, é aquela coisa, o diálogo mais sussurrado, quando o ator não projeta tanta voz. E ela fala de uma técnica que ela usou pra ajudar na inteligibilidade desses diálogos, onde ela, em trechos mais baixos, né, nesses diálogos mais baixos, ela somava apenas algumas sílabas de takes diferentes de ADR, né, que, pra quem não sabe, ADR é tipo uma dublagem que o ator-atriz faz dele mesmo na pós-produção. Pode ser ou porque, putz, não ficou legal na gravação, ou deu algum barulho que não deu pra tirar. Tem vários motivos pelo qual a pessoa vai fazer um ADR, né. Mas, enfim, ela pegava, então, esses takes de ADR, né, dessas dublagens da mesma fala, e ela ia somando algumas sílabas, alguns pequenos pedacinhos ali, aqui e ali, né, pra ela conseguir dar um ganho nesse determinado trecho, evitando possíveis ruídos, né. Tipo, se ela fosse dar um ganho manual, ela só vai lá, tipo, o diálogo tá baixo, ela aumenta. Isso, às vezes, acaba aumentando uma coisa que chama, né, que é essa relação de sinal-ruído. Pode vir mais ambiente do que podia ter, pode vir alguma outra coisa, algum outro som que foi capturado naquela determinada fala que não fica legal quando você dá um ganho. Então, ao invés de dar ganho muito alto nesses trechos, ela ia pegando outros takes, ela ia somando, junto desse take principal, essas sílabas, esses contos, essas partes. Isso, quando você dava o play, você tinha aquela sensação de que a fala tava mais fácil de entender, tava inteligível, justamente porque, e sem dar esse ganho, né, sem ter esse ruído. E isso foi uma coisa que eu achei fantástico, assim, eu cheguei a testar por conta própria depois, porque eu fiquei muito curioso com isso. Gravei algumas coisas, não tô mais baixo, algumas várias vezes. Aí eu fui experimentando isso de, pô, vou somar aqui esse daqui, somar esse daqui. E daí, realmente, cara, você consegue ter um ganho naquele determinado trecho, onde tá mais baixo, sem precisar você dar um ganho muito grande em um take, né, que daí, de novo, né, subia ruído, vinha alguma coisa, às vezes, eletrônica mesmo, da interface, do microfone e tudo mais. Então, todos os episódios, no geral, assim, você aprende alguma coisa, porque você escuta essas pessoas falando sobre, ah, como que é a sessão de mixagem, como que você fez isso. Por exemplo, no episódio Stranger Things, eles comentam, ah, como que foi pra fazer o efeito de voz do Vecna, que eu até tentei a chegar a fazer uma vez, quando, depois que eu ouvi esse episódio, né, que ele comenta, por exemplo, eles estão com a equipe de diálogo de Stranger Things, eles falam, putz, é muito do ator, quase não tem pitch. Aí eu fiquei, caramba, como assim? Aí eu até cheguei a ver algumas coisas dele depois. Isso é até um assunto que eu quero tratar em um outro vídeo, né, mas enfim. Aí eu ouvi aquilo e falei, pô, beleza, ele falou que tem alguma coisa de reverb, tem um delay, mas, tipo, não tem muito pitch. Ah, deixa eu tentar gravar aqui, então, deixa eu tentar fazer aqui, então. A partir dessas entrevistas, eu vou aprendendo técnicas, eu vou ouvindo sobre coisas que eu acho interessante, que eu posso aplicar no meu trabalho, nos meus projetos pessoais. E é um, né, cara, é incrível você ter profissionais tão gabaritados assim, dando entrevistas e falando sobre como foi criar um efeito icônico de uma série. Por exemplo, no episódio do Sound Design, do Stranger Things, eles comentam lá, ah, qual que é o... como que foi feito aquele relógio do Vecna, quando ele... E eles contam, eles falam, puta, a gente tentou isso, a gente tentou isso, não deu muito certo, aí foi nas daqui, aí eles gostaram, eles pediram pra usar outra coisa. Você vai criando um gabarito, um repertório de técnicas, né, de coisas que são usadas em um ambiente muito profissional, ouvindo de profissionais, e o aprendizado é muito bom, eu gosto bastante. Enfim, eu acho incrível ter esse tipo de conteúdo com acesso tão prático e bem feito, e para a alegria dos profissionais de áudio, o Tone Banders não é o único lugar onde você pode encontrar essas coisas, né, esse tipo de conteúdo. Então você também pode encontrar esse tipo de conteúdo em outros podcasts, como o Soundworks Collection, o The Sound Architect, e sites como o A Sound Effect. Eu preferi focar no Tone Banders, porque é o que eu tenho ouvido mais recentemente até, mas essas outras indicações aqui, o Soundworks Collection, é incrível também, eles têm entrevistas, né, tipo, com sound designers, compositores, tem algumas coisas, né, que às vezes não é só de áudio, né, tem algumas coisas até em vídeo, que eles colocam, mas, de novo, são coisas grandes, são coisas, né, tipo, ah, revisitando o Sound Design Jurassic Park com Gary Rydstrom, que era lá do Sound Design original, da equipe do Jurassic Park, e são episódios com muita gente boa, muito fantástico, o Sound Architect também tem algumas outras coisas, né, tem diferentes, por exemplo, aquele que coloca, ah, som de filme, som de jogo, são designers profissionais de áudio, com atores de voz, compositores, cantores, então, tem muito assunto que eles tratam, é muito legal. O Sound Architect, por exemplo, eles têm um episódio que eles entrevistaram parte da equipe de áudio do Ghost of Tsushima, e eles comentam sobre, por exemplo, ah, que eles queriam uma abordagem mais realista, né, de uma espada japonesa, então, eles tiveram oportunidade de fazer, tipo, viagens de estudo, pra gravar coisas, pra conversar com mestres, né, do ofício, pra falar, ô, como que é que você saca a espada, como que é isso, pra pegar qual que é o som original, pra não ficar, às vezes, uma coisa caricata, exagerada, então, você vai aprendendo coisas que são muito boas, então, né, esse daqui é o Sound Architects, esse aqui é o Soundworks Collection, eu deixei todos os links aqui no artigo, então, vai estar também na descrição do vídeo, no YouTube, então, qualquer coisa, é só clicar lá, pra você ser redirecionado. E o Sound Effects, eles têm bastante coisa, eles têm parte pra você comprar, FX, né, também, as FX, efeitos e tudo mais, mas, na parte de blog, eles também têm muita coisa de entrevistas, então, aqui também tem, falando sobre o Sound Design de Stranger Things, ah, como que foi o som do filme The Black Phone, as influências de, né, de filmes de horror dos anos 70, eles, cara, é muita coisa fantástica, assim, que você consegue hoje de acesso, de ter a possibilidade de aprender com esses profissionais, esse daqui é o site, né, do Tom Banders, então, aqui os últimos cinco episódios que eu mencionei, o do Halo, eles mostram ali, tipo, né, o áudio, putz, pra fazer os passos dos espartanos, lá, dos Spartans, foi assim, a gente somou isso, tinha isso, isso e isso, é muita coisa boa, muito episódio legal, muito conteúdo, interessantíssimo, e, de novo, né, de forma gratuita, não é uma coisa, não são lives de quatro horas, que, às vezes, cansa, né, às vezes tem aquela demora, um pouco mais, são episódios, assim, que você consegue escutar, putz, vai lavar uma louça, escuta lá, vai fazer uma caminhada também, e o aprendizado é gigante, eu recomendo muito, e, enfim, pra não me alongar muito mais, esse daqui, essa daqui foi a segunda newsletter, falando sobre Tom Banders, espero que você tenha gostado, você pode deixar um comentário, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no YouTube, qualquer coisa, né, tipo, você pode, se tiver alguma sugestão também, alguma coisa que você achou legal, alguma coisa que você gostaria que falasse sobre, putz, ô, Danilo, conhece algum podcast que fala disso? De repente, eu posso procurar, às vezes eu conheço alguma coisa, eu consigo trazer pra cá esse conteúdo, então, essa aqui foi a segunda newsletter, é um conteúdo semanal, então, vamos ter uma certa periodicidade, na publicação dessas coisas, e eu espero que vocês tenham curtido, e eu fico por aqui, então, por hoje, até semana que vem. E vamos ver se vai dar certo a vinheta agora no final, pra não acabar só do nada. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto